Nesse caso, eles estão todo mundo com razão, até porque imagina só você, de repente fecha tudo, existem essas restrições pra tentar então frear esse aumento do número de casos de covid em todo o estado, principalmente aqui na capital e de repente você se depara com uma situação como essa, o transporte público que acaba não respeitando isso. Olha só, tá chegando agora. Pois oi, agora porque vocês estão aqui, porque os políticos não... Põe a máscara, mulher, põe a máscara. Venha! Não, eu tô indo. Agora é aglomeração, não tem jeito. Olha a situação da aglomeração. Olha aqui, ô Silvia, vamos acompanhar aqui ao vivo, a senhora também fica revoltada. Claro, só porque vocês estão aqui agora, por isso que é essa da grunça aqui. Fica complicado. É porque a reportagem tá aqui, ó. Põe a máscara, homem, tu vai entrar sem máscara aí, põe a máscara. Porque vocês estão aqui, porque não é todo dia, não é todo dia, não é todo dia, não é todo dia. Adianta fechar o comércio e deixar o ônibus desse jeito? Não, não, não. Não adianta não. É uma hora nós esperando aqui. E quando chega, é todo mundo. Olha lá, Silvia, como que é a situação de quem usa o transporte público. Me diz uma coisa, pega ou não pega Covid dentro de um ônibus desse aí? Olha pra nós, nós estamos andando um ônibus muito cheio. Vocês estão na toca de vocês, guardadinho, bonitinho, nós estamos aqui sofrendo. O culpado não é o motorista. A senhora já pegou Covid? Graças a Deus, que é o meu Deus, me guardou. Mas ele desce ônibus, como é que faz? Mas ele desce ônibus, só faz risco. Aqui pega tudo. Nós estamos no mesmo barco pra pegar, que um transmite para o outro. E só manda esse ônibus agora, porque vocês estão aqui filmando. Olha aí, a gente tá mostrando agora, Silvia, o motorista gentilmente aguardou aí a gente acompanhar pra falar com o usuário. Mas assim, ó, sai lotado. E o pessoal reclamando lá, ó. É igual essa situação aqui também, ó. Vamos aqui pra esse outro lado, Maicon? Vamos fazer o giro aqui pra você estar em casa. Entender a situação do usuário do transporte público, que tá naturalmente muito revoltado, justamente por causa disso, porque se fecha tudo, mas não dá uma garantia sequer pra quem usa o transporte público. E aí fica complicada a situação, porque se fecha a cidade inteira, mas aqui se deixa a população nessa situação. Tá fácil pra vocês? Não, tá difícil. Dá o microfone aí pra ela. Pega o microfone aí, meu amor, pra você falar comigo aqui. Aqui tá vazio agora, porque vocês estão aqui. Mas se vocês vêm aqui, sem vocês aqui, como é que é? Quando o ônibus chega, é todo mundo junto. Todo mundo junto, é briga. Agora me diz uma coisa, como é que faz? Porque precisa trabalhar, precisa viver, precisa andar. E aí o número de ônibus é insuficiente. Quando chega aqui, fica todo mundo pra dentro do ônibus só. Não dá, até porque, Silvie, esse pessoal, eles têm que andar em pé. Não tem a restrição, de jeito nenhum, de ter que andar, pelo menos só o pessoal sentado. Não, acaba socando, como a gente viu aí. E aí o passageiro fica sem opção, tem que ir. É uma vergonha, porque todo mundo tá reclamando justamente por isso. Se mexe em tudo. Mas do transporte público, se mexe? Não. Não mexe, mexe? Não, não. Não ajuda a gente, né? Fecha tudo, mas os ônibus tá, ó, super lotados. Aí adianta não aglomerar nas empresas e aglomerar dentro do ônibus? Não adianta. Não adianta. Porque aqui é o pior lugar. É o pior lugar. É o pior lugar. E é todo dia, sim? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Hoje não tá lotado, porque vocês estão aqui. Estão aqui. Mas aqui, ó, dobra a fila, dobra. Como é que é? Aí chega em casa, o que é que você faz? Chega em casa, tem que tomar um banho de álcool. Nossa. Muito medo, viu? Muito medo mesmo. Não é fácil, Fred. Olha, Silvia, infelizmente, o que nós estamos mostrando é a realidade. Por que a gente tá mostrando isso? É porque todo mundo tá questionando justamente isso. Gente, fechou o comércio pra não aglomerar. Só que quando chega no transporte público, a aglomeração é permitida? Quando chega no transporte público, a vida das pessoas é colocada em risco? Porque não é só a questão de ter ou não ter vagas de UTI. O melhor é não ir pra UTI. O Fred Tiveira. Esse é o mais indicado. Só que deixando essas pessoas desse jeito, pois não, Silvia? Meu bem, vamos fazer uma pergunta bem específica. Eu já sei a resposta, você sabe, Fred Tiveira. Mas vamos falar, porque tem tanta criança, adolescente, idoso assistindo, que tem gente que não pega o ônibus, o busão todo dia. Pergunta pra eles, durante esse um ano de pandemia, alguma coisa que seja uma agulha mudou no transporte público? Ó, a Silvia tá perguntando, a gente tá ao vivo, pra vocês o seguinte. Nesse um ano de pandemia, mudou alguma coisa no transporte público? Mudou nada, nada. Continua do mesmo jeito. Pior ainda, pior ainda. Pior por quê? Pior porque os ônibus é 50 minutos pra passar. Final de semana, a gente fica no ponto 50 minutos. Quando o passo é super lotado, não mudou nada. Olha, Silvia, o usuário aqui, olha, vem cá comigo aqui, que o pessoal tá reclamando. Ficou pior, meu irmão? A situação de vocês ficou pior? Ficou pior. Nesse um ano de pandemia, o que é que resolveu? A lotação continua a mesma. Ó, eles tão falando que tão facilitando o passo livre. Você vai ali, ó, pra comprar carteirinha, é 25 reais. Então, quer dizer, não tem nada facilitado. Pra não ter movimentação de dinheiro dentro do transporte público, você vai comprar a carteirinha. Então, quer dizer, não tão facilitando. Tá ficando pior, porque é lotado, os ônibus sucateados. Tem que entrar aí em oração pra não pegar o vírus. Tem que entrar em oração. Você vai pagar em dinheiro, eles não recebem. Carteirinha pra fornecer, eles não dêem. Como é que faz? Os ônibus tão sucateados. Onde o transporte do Metrobus? Estraga todo dia na BR ali. Ó, tá chegando o ônibus ali? Vamos acompanhar. O horário. Tá aqui o pessoal. Esse aí é o de vocês. É esse aí? Ó, vamos acompanhar agora, Silvia, ao vivo. O ônibus chegou, é esse? Uma hora. Uma hora de espera. Uma hora de espera e o pessoal agora vai pegar. Agora tem pouca gente. Daqui uns 15 minutos a fila dobra. Que Deus abençoe vocês aí. Nós estamos agora presenciando, Silvia, a situação do transporte público na capital. Não é pra ir trabalhar pra não pegar Covid. Mas dentro do ônibus não pega Covid. E as pessoas acabam se aglomerando. Pelo menos é isso que as autoridades acreditam, que dentro do ônibus não tem como pegar Covid. Olha aí, Silvia, como é que é a situação? Meu Deus do céu. Tem cabimento, minha irmã? Dá pra dormir com um barulho desse? Não, não tem, não. Não tem. Ô, Fred Silveira, você vai segurar aí, meu filho. Vai falando com o povo que... Olha, hoje nós vamos regaçar. Uma pergunta minha irmã? Também... É... E é... É...